E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, pega a visão, a gente tá começando as lives mais cedo, às duas horas da tarde, por quê? Porque é o nosso jeito de já vir aqui, mano, desmistificando fake news, tá ligado? Montando estratégia aqui pra gente conseguir deixar o Bolsonaro sentado naquela cadeira, eu não quero que aquele homem se levante, ele vai passar a faixa pra ele mesmo, ele vai tirar a faixa e ele vai pôr ela de volta, essa é a nossa meta. A gente acabou de falar de uma aqui, tá ligado? Que foi do... Qual que foi que a gente acabou de falar aqui? Ah, do... Falamos sobre Lula no Complexo do Alemão. Falamos sobre Lula no Complexo do Alemão. Visitando lideranças comunitárias. Como o Complexo tá lindo ainda, tá ligado? Mas ó, aconteceu essa parada aqui na internet, esse vídeo aqui tomou conta do Twitter. Se você quiser mudar a cabeça, só pro pessoal... Ah, é, tá certo. Não, pro que o Alessandro joga o vídeo, nem eu sei o que ele vai falar. Ah, é. Mas deve ser alguma coisa interessante. Mili tontos de plantão. Ah, sempre tem, né, meu amigo? Tá ligado. Fala, ó, contar uma historinha pra vocês aqui. Contar uma historinha pra vocês. Um belo dia a gente tava fazendo a live aqui, aí... Toca ali, amor. Aí me aparece aqui, ó, no meu celular aqui, mensagem do Ricardo Ventura. Ricardo Ventura, mano? Que porra é essa, mano? Aí... Enquanto tava passando o parça, eu ouvi. Negão, o seguinte é esse. Vou fazer um programa na Jovem Pan e indiquei você. Pá! Fala com o fulano aí e vai falar com você. Pá! E a fulana falou comigo. Aí depois eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, o seguinte, Ricardo. Falar uma parada pra você. Você é meu parça. Você é meu brotherzão. Eu te considero pra caralho. Mas aí, não serei o negão da pan. Certo? Eu serei o negão igual aqui no canal. Eu serei o negão de geral. Entendeu? Quer me colocar numa caixinha? Me coloque na caixinha dos pobres. Negão de geral. Aí pode me colocar na caixinha dos pobres. Agora, me colocar na caixinha dos negão que vivem de neguice, aí tô fora. Porque... Tá ligado? Vocês sabem. Vocês sabem do que eu estou falando. Porque tem uma galera, tem uma galera que assim, nasceu black, deu a sorte de nascer negro. E aí ele olhou pra pele negra dele, amarronzada, e falou, mano, dá pra fazer uma moeda com isso, hein? Dá pra ganhar uma grana. Dá pra ganhar uma grana com isso aqui, hein? Tá ligado? Aí o pessoal tá falando, ó, negão, do que você tá falando? Até eu quero saber. Soltaram. Alguém foi lá e fez esse vídeo aqui, que é uma seleção de TikToks. Tá ligado? TikToks aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, que é pra vocês poderem ter a noção aqui. Aparentemente, é umas minas lá do sul. Tá ligado? Sim. As minas lá do sul. Lá onde rola a Oktoberfest. Aí, qualquer pessoa com um mínimo, um mínimo, um mínimo de bom senso, tá ligado? Vou rodar o vídeo aí vocês me dizem, ó. Se liga, ó. Esse vídeo é mais ou menos difícil. O que que você tá vendo? Sem pau. As meninas... Eu tô vendo o TikTok. É, o TikTok. O TikTok é isso. Com a roupa típica. É uma música que faz sucesso, uma dança que faz sucesso. E todo mundo começa a cantar. Tem um milhão de pessoas fazendo a mesma coisa, sem mudar nada. Eu não sei que milagre que não existe um padrão nos vestidos, né? Se não é tudo igual. Ah, sim, sim. Eu não sei nem que milagre. Tem uns que muda a cor. É estruturalmente. E continua. É dois minutos e vinte disso. Dois minutos e vinte disso. Por quê? Começou a arrastar isso daí. Porque alguém, hein? Olha a malandragem. Ah, eu quero entender agora. Eu também vi, eu não entendi. Foi nada. Eu falei, gente, o que que é isso? Um TikTok normal, um TikTok normal, seria uma... Qualquer um desses aí, seria um influenciador só. Certo. Porque é isso. O TikTok é isso. É um vídeo de 15 segundos, 10, sei lá. Que você vai lá, assiste a dancinha e pum, e sobe. E aí vai, assiste a dancinha, pum, e sobe. E se o TikTok falar assim, ah, então você gosta de dancinha? Vou te mostrar a dancinha. E tome ele dancinha. E aí vai vir dancinha de funk, dancinha de forró, dancinha de piseiro, dancinha de índio, dancinha de balé não vai vir, viu? Música clássica, essas coisas, cultura não. Vai vir só o esquisito do... Só aquilo que o mundo cagou é que vai vir pra você, tá ligado? A não ser que você esteja na China. Aí não, aí é diferente. Aí vai vir balé, aí vai vir uma dança folclórica, aí vai vir o de melhor. O supra sumo do melhor vai vir pra você, se você estiver na China. Mas se você estiver nos outros países, não. Aí vem tudo com até merda e você acha que o mundo virou uma tremenda posse de bosta, tá ligado? Aí, um cara foi lá e juntou um compilado disso. Primeira pergunta, ele deve ser tarado numa alemã, certo? Pra mim. Olhei assim e falei, mano, esse maluco deve ser... Porque ele botou várias minas de 10 segundos, falei, carai... É, dois minutos de... Ou ele é tarado numa mina que tá vestida normal, ou ele é tarado numa mina que tá vestida que nem alemã. Das duas, uma, tá ligado? Aí, o que que acontece? Vem a negada que gosta de viver de neguice, que o meu entendimento é assim, mano. Você tem que ser um ser humano completo. Por exemplo, você assistiu Eu Sou Seu Pai. Dá pra contar nos dedos quantas vezes eu tô falando de racismo. Dá pra contar nos dedos. E toda vez que eu tô falando, eu vou numa contramão monstra do que os caras normalmente trabalham com isso. Os caras pegam esses vídeos e começou a, tipo, nossa, isso aqui parece, tipo... Começou a zoar em cima dos vídeos. Eu não vou parafrasear aqui o que cada um falou, mas, tipo assim, vários perfis de negão que vivem de neguice verificados, zoando esses vídeos. Eu, como sou diferente dos demais, escrevi isso aqui, ó. Eu tuitei esse vídeo, que é esse vídeo aí que vocês estão assistindo. Quem tuiteou? Fui eu, que eu copiei de outro cara. Aí, eu escrevi isso aqui, ó. São apenas meninas de TikTok. Elas estão se vestindo pra Oktoberfest. Porque, assim, se você não entendeu o que é Oktoberfest... Caraca, tem uma caneca. Todas elas estão com a caneca. Vocês acham que elas vão beber água? Elas estão com sede? Tá ligado? Se vestem para beber água, tá ligado? Aposto que tem negras e pardas. E eu aposto e ganho que tem. Se você for na Oktoberfest, você não vai encontrar... Primeiro que você já não vai encontrar alemães. Você não vai encontrar alemães. O máximo que você vai encontrar é aquele brasileiro que o bisavô, o avô dele era alemão. Um alemão original. Alemão, alemão. Tá ligado? Aquele alemão que não pode pegar um sol. Duvido você encontrar no Oktoberfest. Você vai encontrar os brazucas. E todo mundo fazendo o quê? Bebendo cerveja. Porra, é tipo ir aqui na... Como é o nome dessa igreja aqui que a gente foi outro dia? Na San Genaro. Na San Genaro, tá ligado? Ou então ir na... Na Santo Emílio. Na Santo Emílio. Ou então ir na Querupita. Entendeu? Você já viu como se escreve Querupita? Não. É mó treta, tio. Eu tive que copiar e colar, ó. Se liga, ó. Porque eu escrevi aqui, ó. Também nenhuma... Ó, ó. E também... E nenhuma é alemã. Assim como quase ninguém vai na festa da Artiropita. É assim que se escreve. É assim que se escreve Querupita? Eu achava que era com Q-U-E. Querupita? Eu achei que quero opita. Eu quero opita. Então, quero opita. Escrever assim não é. Artiropita. Eu falei, caralho, mó treta em escrever Querupita, tá ligado? Querupita. Vou te falar uma parada. Vou te falar uma parada. Ai, cara. É triste o que eu vou dizer? É triste. É triste, mas rola, tá ligado? Tem uns negão. Tem uns negão. Eu acho que vem de casa isso. Eu acho que vem de casa. Então, eu culpo os pais desses negão. Tem uns negão que se olha no espelho e não gosta do que vê. Tá ligado? O cara não gosta, Cleide. Ele não curte. Ele olha no espelho e ele fala assim, mano, não gostei do meu nariz. Queria ter um nariz fino. Não gostei da minha boca. Queria ter uma boca fina. Maluco. Eu não gostei da minha cor. Ele olha pra cor dele, Cleide. Ele fala assim, ele se revolta. Ele se revolta. Ele olha pra cor dele e ele fala assim, mano, eu não queria ser dessa cor. Tá ligado? Eu não queria ter esse pau desse tamanho. Ele olha desse jeito e fala, mano, eu queria ter um bagulho fininho. É uma antena. Tipo uma antena de carro, tá ligado? Ele olha e ele fica triste. Ele olha pra bunda dele e ele fala, mano, eu não queria ter essa bunda arredondada. Eu queria ter uma tábua no lugar. Eu queria ser tipo um pinheiro, tá ligado? Tipo um pinus. Um pinus. Olha esse meu cabelo. Olha esse meu cabelo. Não consigo fazer nada com esse cabelo. Ah! Ele olha e ele fala, mano, é triste o que eu tô falando, mas isso é real. Isso é real. Eu acredito que isso vem de casa. Eu acredito que isso é a pessoa. Isso é a pessoa que não teve um pai que pegou ele no colo, como eu fiz com os meus dois filhos. E disse assim, moleque, vocês vão comer o muro. Isso é acabado de nascer. Sujo de sangue. Eu falei isso pra eles. Entrou. Aquilo é um mantra. Aquilo entra e eu não ouvi. Eu falava isso na barriga. Quando nasceu, eu só confirmei. Porque às vezes o moleque pensou, cara, eu devia estar sonhando, né? Aí quando ele nasceu, que eu catei aqui, eu fiz com o Jamal, fiz com o Kaique, fiz com os meus sobrinhos. Tudo bem que um deles foi pro outro lado. Não ouviu, né? É, um deles não ouviu direito, tá ligado? Ele ouviu, mas ele não entendeu que bunda ele tinha que comer, tá ligado? Um deles, eu não fui específico. Quando eu falei assim, você vai comer o mundo, eu acho que ele levou muito a sério. Ele levou muito ao pé da letra, você vai comer o mundo, tá ligado? E aí, eu não falei, mano, é só o lado de cá do mundo. Mano, uma das coisas, eu falei isso outro dia, eu sou seu pai, tá ligado? Eu falei, mano, uma das coisas que eu via mais lucro em mim quando eu era moleque que era o fato de eu ser negro. Juro pra você, mano. Eu olhava no espelho, eu falava, mano, isso é a única vantagem que eu tenho. De resto, eu só tenho desvantagem, porque eu era torto, tá ligado? Eu era aqueles moleque que cresce rápido demais. O Jamal tem uma sorte do caralho, porque ele tá crescendo muito rápido, mas ele tá indo pra academia comigo. Então, tipo assim, o corpo dele quer envergar e a musculação tá desenvergando ele. É muito louco você ver esse... Ele já tá do seu tamanho, né? Ele já tá quase do meu tamanho. Ele já tá quase do tamanho do Sandro. Então, tipo, imagina se... Ele já tem 13. É, e o corpo dele vai fazendo assim com ele e, de repente, a musculação traz ele pra cá e você fala, caralho, mano, é o tamanho desse moleque. Você entendeu? E tem uns... Eu acho que isso vem dos pais, mano. E eu falei isso no resino outro dia. Eu falei, gente do céu, ser negro é a sua maior vantagem. Sua maior vantagem. Olha a sua cor. Você é cor de chocolate, irmão. Você conhece algum ser humano que não gosta de chocolate? E se você conhece, não come essa pessoa. Desculpa, tia, que deve estar me assistindo, as senhorinhas, mas eu tenho que ser real nessa história aqui, mano. E esse tipo de gente é o tipo de gente que posta o vídeo e fica puto de ver as minas dançando o bagulho ali. Sendo que, mano, milhares e milhares de negros e negras gravam vídeos no TikTok dançando. Sabe por quê? Porque eles têm orgulho do seu corpo. Eles têm orgulho da sua cor. Eles acham foda isso. Eles se olham no espelho e dizem, eu sou lindo. A minha filha ouve isso desde que nasceu. Mas pra ela não disse que ela ia comer o mundo, não. Eu disse que ela seria médica. Falei, ó, nós vamos fazer um trato aqui e você vai ser médica. Tá ligado? Só vai namorar depois dos 25 e fui comendo a mente dela com isso. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá ligado? Primeiro vamos estudar medicina. Depois que se formar, estiver fazendo residência, aí você... Mano, o mundo é seu. Antes disso, vamos primeiro se formar. Depois você virar cirurgiã e tal. Agora ela tá com a malda de ser professora. Agora ela quer ser professora. Vamos ser reitora? Calma. Vamos ser reitor que a gente sabe que reitor ganha bem? Vamos trabalhar nisso? Vamos ser reitor? Ultimamente ela não falou bastante disso. Mano, que bagulho imbecil, que bagulho mesquinho. Isso mostra o tamanho da sua inveja, nego. Isso não é legal, mano. Que lição você tá passando pros nego mais novo? Que eles são os derrotados? Que eles são os horríveis e isso e aquilo? Não, o negão faz o contrário, filho. O negão, a autoestima tá sempre na tampa. Na tampa. A autoestima aqui, mano, é sempre na tampa. E é isso que eu passo pros moleque que me assistem. Fechou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E aí